Ah pai, deixa eu sair dessa pokebola chata, vai pai Você é uma vergonha pra sua família, você não é shiny igual a mim Ah pai, só porque você é shiny eu não posso ser shiny Não filho, você nunca vai ser shiny, ou você nasce shiny ou você não nasce shiny Então a sua vida inteira vai ser preso dentro dessa pokebola tocando esse banjo Ah pai, eu não quero tocar banjo pai Vai tocar banjo Eu não quero, tá bom Aprende Tá bom Porque nós dois somos shiny, numa festa, tchau E como que eu não nasce shiny se vocês dois são shiny? Sei lá, acho que tu puxou tua avó Nossa, minha vida é uma bosta, meu Deus do céu, eu vou mal Ah pai, vou meter o louco, eu já não sou shiny mesmo Por que essa criança tá... Criança, volta aqui Pai, tô metendo o louco aqui, pai Tô metendo o louco aqui, pai Não mexe o louco não Pai, tô metendo... Não me bate Você não me bate Você não acha que você é forte ou não, né pai? Você não acha que você é forte ou não, né? Olha, eu vou pegar esse tridente e vou afiar no teu bumbum Pai, deixa eu ver esse negócio aqui, pai Ô pai, você tá achando que você é quem, pai? É o seu pai, ó, vai apanhar Pai, posso brincar com esse crossbow? Devolve o crossbow Nossa, por que eu não posso brincar nem com o crossbow? E as flechas, cadê? Tu não pegou, né? Nossa, nem as flechas eu posso ficar, minha vida Deu uma desgraça Meu Deus Ah, só eu posso pegar com as flechas, filho Pai, tô com fome, vou comer esse negócio aqui, pai Não, não, não Filho, tu não fez isso Filho, devolve, eu vou botar... Eu vou te dar uma flechada de crossbow Você não acerta? Você não é tão sinistro? Ah não Você não é sinistro? Ah não, filho Você não é sinistro? Você não é sinistro? Você não é sinistro, pai Você não é sinistro, pai Ah, é? Ah, pai, eu vou comer esse negócio aqui agora Ó, ó o tridente Não, pai, não, pai, pai Eu vou cair aqui Ô, pai, você vai me matar, pai Vai pra pokebola Você vai me matar, pai? Filho, se tu morrer, pense pelo lado bom O quê? Menos um pokémon não shiny no mundo Ah, só os shines importa agora, né, pai? Só os shines Os shines são zicas, você não Vai, vai pra pokebola, filho Pai, eu vou aprender aqui o Ember, tá, pai? Vou pular aqui Não, não, filho, é uma coisa que eu quero te falar Mesmo que tu não sendo shiny Saiba que o seu papai te ama Então eu vou prender o Ember aqui, pai Mas o seu irmão mais velho é mais da hora Porque ele é shiny Ah, é? É Então eu vou pular aqui, pai Vou prender o Ember Não, pula E eu quero prender o Ember, pai Filho Deixa eu pegar isso aqui Pai, eu vou prender o Ember aqui, pai Vai prender Aonde tu vai prender o Ember? Aqui na lava Vou pular, eu vou ficar de sinistro Eita, filho, corre Ah, pai Ah, pai Você explodiu a lava, pai Ah, pai Não foi como planejado, filho Ah, você sentou a bica em tudo Eu vou me matar Não Eu vou me matar, pai Não, pai Minha vida já era, pai Não quero, mas... Filho Não, pai, sai Não, pai Eu não posso fazer nada, tá? E agora? O que é isso aqui? Não O que é isso aqui? Rapaz, deixa eu explodir alguma coisa Filho, não Rapaz, deixa eu explodir alguma coisa Não vai explodir nada Tem um buraco ali Ah, só posso ficar tocando banjo na pokebola Vai pra pokebola, vai Ah, só posso tocar banjo Só banjo Só banjo Ah, eu vou tapar essa tua pokebola aqui Tu não vai passar de jeito nenhum Ah, pai Eu vou explodir tudo, pai Ó Cadê a redstone? Não tem redstone Não tenho mais Só posso Só tenho esse banjo Toma esse banjo Não quero Não, fica com o banjo Banjo é teu Ó, vou tapar Eu não quero banjo, pai Faz nada Eu vou sair, já volto Tá bom, pai Eu não vou sair, prometo Ei, ei, guri Aqui atrás Eu prometo, pai Prometo Ó, pai Tem um cadáver Cadáver me possui Pera, cadáver Possui Nossa, pai Deixa eu explodir alguma coisa Pai, deixa eu explodir Vou meter o louco ali No outro lado, pai Que você não quer deixar eu ir Tá, pai Pai, tô indo lá Mas eu tô com o banjo, pai Relaxa Filho, tu não me obriga A se tacar na água Não, pai Na água não Água é muito sinistra, pai Eu vou se tacar na água, filho Não vai, você não tem as caras Ô, pai Tem um treinador de pokémon Eu vou me dar pra ele Não, filho Ah, pode Tu não é shiny Tá inútil Nossa, pai Eu vou embora Eu vou me matar, pai Vai, filho Vai lá Mas sabe pra tu devia, então? Pra onde? Vem, me segue aqui, filho Não, pera aí Deixa eu comer esse olho aqui Nossa, que sinistro Não, filho Pai, eu tô doidão, pai Não, pai Vai na água Tá sentando a minha que em mim, pai Tô sentando mesmo Tem que aprender, garoto Não, pai Seu único shiny Só porque você é shiny Você acha que você é a melhor que eu? Não, não é só porque eu sou um shiny É porque eu sou um level sem o Blaziken Ah, e você acha que você pode? Eu acho que eu posso Porque eu sou teu pai, sabe? Ah, você acha que você é sinistrão? Sim, vai pra tua pokebola Vai, eu vou te jogar pra água Ai, meu Deus do céu Eu não posso fazer nada, pai Nossa Vai Vai Eu tô indo, já Entra aí, eu fiz um buraco aqui, ó Entra aí Nossa, já tô indo Não posso fazer nada Só ficar nessa pokebola chata Não, não pode Pera aí que eu Eu preciso construir essa tua casa Tua casa aí foi destruída por um cara mau É, fui eu que destruí, pai Filho Não, pai Não ficar na pokebola não Meteu o louco Não mete o louco aqui na minha frente, não Vou, tu já meti Tá achando que é shiny pra meter o louco? Aí, pai Morre aí, pai Morre aí Você não é sinistrão? Tu não vai morrer Tu vai aprender aqui na sua vida Você vai ser um pokemon não shiny pelo resto da sua Pai, não tem nada a ver se eu não sou um shiny, pai Ainda sou especial Ufa Não? Filho, tá vindo aonde? O que que tem aqui? Tô com nenhum negócio, pai Eu vou me dar pra um treinador Não Não tem nada aqui, não tem nada aqui Lógico que tem, pai Não, filho O que que tem aqui? Não tem nada, ufa Pai Não, tu não precisa jogar essa sacada Ah, eu não tinha pensado Obrigado, pai Não, sai Olha lá, vou prender a voar, pai O pai caiu na água, pai O pai caiu na água, pai Pai, 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 pai Me ajuda, pai Aprende a nadar, filhão Ah, pai, você não me assine nada, pai Olha, esse caterpia é mais feliz que eu, pai Ah, filho Não, você não... Opa O que? Deixa eu cair, você quer uma TNT Deixa eu olhar de volta Ah, pai Me dá uma TNT de presente, pai Olha, filho Isso aqui que um dia... Olha só O que? Isso aqui, filho Sou eu Ahn Isso aqui é tu Ah, é? É Nossa, acho que você é muito foda Porque você é Shine, né, pai? Você acha que você é o Zika da baladinha? Eu sou o Zika da baladinha, filho Você acha que você é o dono da baladinha, né? Na verdade, eu e sua mãe são... Porque os dois são Shine, menos tu E até teu irmão mais velho é Shine Ah, pai, peguei uns negócios aqui muito loucos, pai Filho Pai, pai, peguei uns bagulho muito loucos aqui, pai O que que tu pegou, filho? Pai, você vai aprender a danchar agora, pai Dança, pai Dança Não, pai Não atirei em mim, não, pai Você é mais forte Você é mais cabuloso que eu, pai É o... É o... Tu não me obriga... Tu não me obriga a tirar teus itens Vai, pai Entra aqui Você não é o... Você não é o Zika da baladinha, pai E aí, filho? Ah, pai Algum problema? Ah, pai, a minha vida é uma bosta Eu vou me matar Não, não Eu vou me matar Não, não, pô Mas minha vida é um cocô Eu não posso ter nada Eu não posso ter... Mas é por ela ser um cocô, filho? Que é a sua vida Não se esqueça Ah, pai Por que que a minha vida é um cocô? Por que que você me fez, pai? Porque eu pensei que você ia ser Shine Ah, daí você não liga mais pra mim Porque eu não sou Shine? É Ah, eu vou me matar, pai Tchau Cadê tu, filho? Eu não tô te vendo Ah, tá aí Não, filho? Tu não me matar, pai Minha vida não me compensa mais não, pai Filho, meu nome é o brilho Minha vida não compensa mais não, pai Minha vida não compensa Sai daí de cima Não, pai Não, não Tô mandando tu sair daí, filho Não, pai Não vou sair, pai Eu vou me matar, pai Tchau, pai Tchau, pai Calma, filho Tô tentando salvar ele com a flecha Mas não tô acertando Não, pai Oi, pai Tô aqui em timão Nossa, tá muito em cima, filho Eu não consigo te Você não me acerta, pai Você não é tão sinistro Quer dizer Tá dizendo que eu sou sinistro É isso mesmo Você não é sinistrão Ah, não Tá afogando comigo Você não é sinistro, pai Vai, pai Vai, pai Acerta Uh, quase, pai Quase, pai Você não é tão sinistro, pai Uh, quase, pai Essa besta é tão ruim Que droga, maldita criança Você não é tão sinistro Você não é tão sinistro Uhul Agora pra comemorar Vou pular, pai Tchau, pai Pô, filho Nem deixou de aceitar uma flecha antes Nossa, pai Você não liga pra mim, não? É que, saco É que se tu fosse, assim É que eu Putz, teu pai morreu também Bom, galerinha Esse foi o Rosário de hoje De Pokémon, né Hoje a gente foi o Blaziken E eu O Jean foi o Blaziken E eu fui o Tortic, né Que pra quem não sabe Como que funciona O pai tem meio que Não deixar o filho se matar Mas hoje o pai era renegado O pai queria que o filho fosse Shine Ele não era Shine, sabia? É, o pai queria que o filho Sobrevivesse, mas sobrevivesse Como um lixo Porque não é Shine Não, só porque não é Shine O filho, tu só me envergonha, velho Ah, só porque eu não sou Shine, pai Ah, pai Eu vou até virar um Vou até virar um raio-chu aqui pra ti Depois dessa Mas eu não gosto da tua linhagem Você me envergonha Falou Ah, não Não vira um raio-chu, não Eu vou aqui Ah, mano Eu virei um ovo, então Bom, galerinha Então eu espero que vocês tenham curtido aí Aí baixei a playlist do nosso Rosário de Pokémon Então eu espero que vocês tenham curtido Já sabem Live favorito Como é que vocês tenham achado E é nóis, galerinha O canal do Janto é aí embaixo Se inscreve lá que é nóis Beleza? Então é isso aí Um beijo pra vocês Um abraço E tchau